A grave crise na saúde levou o Ministério Público Federal a atuar de forma incisiva para garantir os direitos da população. Foram várias ações, do direito a estruturas e serviços de atendimento até o acesso a tratamentos muitas vezes caros e até raros. É, a falta de fiscalização no campo não é o único risco quando o assunto é saúde indígena em Chapecó. A situação era tão crítica que o MPF pediu a interdição do posto de saúde da aldeia Condá. Não tem uma farmácia própria, não tem uma sala de exames, não tem sala de atendimento especial ali, de exames para as mulheres, para as gestantes. Situação semelhante à vivida pelos indígenas de Imbu, em Santa Catarina. Condições precárias levaram ao fechamento do posto. Por lá, falta um pouco de tudo, inclusive higiene. Mas nem tudo foi tristeza e sofrimento no ano que passou. Uma decisão da justiça na Paraíba está mudando a vida de muitos pacientes que dependem do canabidiol. Com o apoio do Ministério Público Federal, as famílias agora conseguem um medicamento em uma instituição no Estado, que está autorizada a plantar a erva e fazer o remédio. É a esperança de dias melhores e alívio. No Rio Grande do Norte, o MPF conseguiu na justiça que o medicamento seja distribuído gratuitamente a quem não pode pagar. Já a situação dos planos de saúde este ano deixou a desejar. Com a grave crise da saúde pública no país, os brasileiros recorrem cada vez mais aos planos de saúde, o que também não é garantia de atendimento e muito menos de bom serviço. Se você foi demitido sem justa causa, você tem direito de manter esse plano de saúde por um período mínimo de seis meses e máximo de dois anos. E se você se aposentou por essa empresa, você tem direito de manter o plano de saúde por um ano de manutenção para cada ano em que você contribuiu com o pagamento dos serviços do plano de saúde enquanto era empregado dessa empresa. E se tiver contribuído por dez anos ou mais, você passa a ter direito vitalício a esse benefício. Em 2018, a nossa equipe de reportagem esteve em algumas cidades e ouviu histórias tristes, como a de dona Alzirene. O pai dela morreu depois de esperar mais de dez dias por uma vaga na UTI. Foi uma saga. O diretor, o responsável pelo CAES, falou que nós tínhamos que ir atrás. Nós tínhamos que... Tipo assim, faltou falar assim, vocês se viram. E até mesmo o estado mais novo do Brasil, Tocantins, sofre com esse velho problema de falta de leitos de UTI. O último censo feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostrou que na região norte do país existem 2.177 leitos de UTI. Desses, pouco mais de 200 estão aqui no Tocantins. Número que não atende todo mundo que precisa. Nem a capital do país ficou de fora dessa triste realidade. Quando há necessidade de buscar um leito de UTI, vem o desespero para encontrar uma vaga. Depois de um mês e 20 dias, veio me ligar que acharam a vaga. E quando eles foram encaminhar ela, o óbito já tinha prosseguido.